Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje tem muita novidade top. Tem evento com item graça, tem evento de recarga, tem novidades aí, vazamentos e muita coisa top. Então assiste até o final pra não perder nada e você vai ficar bem informado. Mas é isso aí, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Primeira novidade que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês é o novo Arma Royale que vai estar chegando logo logo, que é a Arma Royale da Doze. Essa Doze foi vazada há um tempinho, eu vazei aqui com vocês. Essa Doze, ela tem o título de Apocalipse e eu acho que ela já tá começando a inserir o evento do Apocalipse que eu tinha comentado pra vocês. Além dessa Doze, também tem relacionado a ump do Apocalipse e também a terceira skin que eu nunca lembro, mas as três tem esse nome aí de Apocalipse. Então eu não sei se as próximas duas também vão vir no Arma Royale, tem chance, ou se vão vir no evento aí que tá chegando e tem mais indícios que esse evento vai estar chegando logo logo. É uma Doze bem bonita, ela já vai chegar logo logo no Arma Royale nos próximos dias no Brasil, já chegou nos outros servidores e ela tem uma animaçãozinha como se fossem as sombras em volta dela e esse efeito aí meio de ossos e sangue. Então eu curti bastante com a Doze bem bonita e comenta aí o que você achou dessa Doze pra eu estar lendo e comentando com vocês. Como eu disse, vai estar chegando logo logo também as outras skins relacionadas ao Apocalipse e muito provavelmente em um evento vocês vão ver porque vazou aí mais um indício de esse evento estar chegando logo logo. A próxima coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês são as skins do Apocalipse e esse indício que eu estava comentando que elas vão estar chegando logo logo. A imagem da esquerda, né, tem a skin amarela e a da direita tem a skin verde. Ambas as skins são masculinas, nenhuma delas é feminina, então provavelmente não seja uma skin de Passe nem de Sorte Royale. Como vocês sabem, em Sorte Royale e Passe vem um casal, uma skin masculina e uma skin feminina. Então eu acho que elas vão sim vir em um evento exclusivo aí, um evento diferenciado e essa imagenzinha aí bem na direita é o evento como ele vai estar chegando. Essa imagenzinha, como vocês sabem, na aba de eventos, quando tem um evento grande, eles mudam essa imagem. Tipo na Páscoa, eles botaram, sei lá, um ovo da Páscoa ou alguma coisa assim no Ano Novo Chinês, colocaram algo relacionado ao Ano Novo Chinês. E agora tem essa caveira aí que vai estar relacionada ao evento Apocalipse, é o que tudo indica. Então tá bem interessante, provavelmente vai ser um evento que possa mudar bastante coisa aí no jogo, um evento bem grande e diferenciado. Então tá bem interessante isso aí, comenta o que você acha que vai ser esse evento Apocalipse. Agora sobre os itens grátis, temos essa mochila por recarga, recarregando 150 diamantes. Você vai estar ganhando essa mochila que ela é da Incubadora. Então isso aí é bem interessante, você não vai gastar nada pra estar conseguindo essa skin. Vai ter 650 diamantes aí intactos e vai ganhar essa skin que até então era skin na Incubadora. Eu mesmo girei algumas vezes lá e não ganhei ela, gastei, sei lá, uns mil diamantes ou mais na Incubadora e não consegui. Então você vai estar podendo ganhar aí de graça, então é bem interessante dar a Garena. Outra coisa que vai voltar ao jogo é o emote aí do Chicken, né, da Galinha. Que ele foi de um dos Passes, alguns emotes do Passes já voltaram ao jogo e esse é mais um deles que voltou. Vai estar chegando na loja por 350 diamantes, então é bem interessante. Aí foi um item, se não me engano, de graça no Passes. E aí por último temos esses itens que eu já tinha falado com vocês desse evento. Que é a Prancha, né, que vai estar por pré-registro. E o Paraquedas que vai estar por login. Ambos de graça também chegaram já em vários servidores e provavelmente vão estar chegando aqui no Brasil também. Bem interessante o Paraquedas, ele é relacionado a Star Soul, que é aquela caixa de armas que também vai estar chegando logo logo da M4-1. E a Prancha é relacionada a Guerreira de Batalha, que é aquela skin que está no evento que você tem que girar a roletinha pra tentar ganhar. Então tem muita novidade, provavelmente vai estar chegando logo logo esses eventos e essas skins que eu mostrei pra vocês. Por serem duas skins masculinas, vai ser uma coisa bem diferente. Eu acredito que não vai ser nem Passes, nem Diamante Royale, já que normalmente eles não trazem duas skins masculinas de vez. Mas isso foi o novidade de hoje, se você gostou não esquece de deixar seu like, compartilhar pros amigos e é nóis. Valeu, falhu!